Música Vai pintar a jogada ensaiada pro Batafogo de novo, é com o Joninho, ela veio desviada, a bola sobrou dentro da área, quase, quase que fica com a sobra de bola o Batafogo, quando apareceu por aquele setor ali o Fael Bom lance individual do Michael Sueldo lá pelo lado esquerdo, ele encara a marcação, o Gingô tá na área, bateu cruzado, é golaço! Gol! Outro Batafogo! Michael Sueldo bateu cruzado, escatou do Paulo Sérgio, limpou bonito, fez o corte no Amaral, puxou pra perna direita, e encontrou o ângulo esquerdo do goleiro Thiago, um para o Batafogo, zero para o Vasco da Gama, Valdir Espinosa Quando o Michael Sueldo bateu o Paulo Sérgio, o Amaral se afastou e deu espaço pra ele, e ele tendo espaço, ele foi feliz e colocou no ângulo Aí o lançamento longo lá pelo lado esquerdo, a bola vai chegar pro Batafogo, puxar o contra-ataque, sempre com ele, com o Michael Sueldo Tirando o ângulo ali pra cima do Leonardo, ele fez o toque na frente, olha o Batafogo buscando a chance do segundo gol, é o Thiaguinho, tocou, gol! Gol do Batafogo! Tiaguinho na marca de 29 minutos, faz o segundo do Batafogo no Maracanã, num toque rápido do Vitor Simões, ele dispara na canhota, chega antes da marcação e bate na saída do Tiago Dois pro Batafogo, zero para o Vasco da Gama, Espinosa! E aí mostra o mérito de um e a falha de outro Passe errado ali do Reinaldo, a bola sobra no meio de campo de novo, Jefferson fez a ligação, recebeu ali do Elton, Batafogo rouba a passe de bola com o Leandro Guerreiro Ele tem a jogada na direita com o Michael Sueldo, fez o toque pra chegada do Alessandro, toca de novo ali com o Michael Sueldo, ele tá na lateral, fez o cruzamento, o desvio de cabeça A chance dominou no peito, o Gabriel tentou o corte ainda, ele, botou pro meio, bateu, e o laço! Gol! O laço do Gabriel! Três pro Botafogo! Zero pro Vasco da Gama! O menino mostrou categoria! Limpou, dominou, e arriscou a finalização pra fazer o terceiro do Botafogo do Maracanã! Valdir Espinosa! É um jogador ofensivo, jogador que tem boa qualidade técnica, primeiro ele tentou a jogada mais enfeitada, a bola sobrou, o Thiago imaginava um cruzamento, saiu pro cruzamento, e aí ele chutou direto a gol! Fica esperando a oportunidade de fazer o passe, coloca na frente, Leandro Guerreiro sai pela dominada, Botafogo busca a jogada agora pelo meio, aí o lance, individual, primeiro o Reinaldo, ele tem na direita o Vitor Simões, bem aberto, é pro Vitor Simões! Ainda aí, ele devolveu pro Michael Suell, entrou na área, Michael Suell fez o toque, gol! Gol! Do Botafogo! 4 para o Botafogo, 0 para o Vasco da Gama, o Botafogo dá o troco no Maracanã na semifinal da Taça Rio, a combinação dos três atacantes, Reinaldo, Vitor Simões e Michael Suell, que agora é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca! 12 gols pra ele, 4 para o Botafogo, 0 para o Vasco Espinosa! 12 gols pra ele, 4 para o Vasco Espinosa!